Lá 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 Sem crachá, meu Índia, teus cabelos sob a camiseta Lá no camarote da sabucaí Só eu que não vi aquela coisa preta Que adoe a pó que é o arroio do chui Índia, tua imagem, a própria sacanagem Pra além das paragens do nosso país Todo mundo ria da fotografia Que estava sem calça Só eu que não vi Ai, que dor de cotovelo A linda modelo Nossa por cair Tem perfume nos cabelos E um pastelzinho de pelo Só eu que não vi O Mauro Durante me avisou depois Pra tomar cuidado dando nome aos bois Seu empadão de frango, teteu, piriri Pensar na empadinha da sabucaí Só recuperei daquela bebedeira Quando olhei pra trás de um Maurício Correia Dava a cambalhota até quase cair Saí do camarote e resolvi fugir Ai, que dor de cotovelo A linda modelo Nossa por cair Tem perfume nos cabelos Pastelzinho de pelo Só eu que não vi Hoje meditando sobre o assucedido Muito eu agradeço ao Zé Aparecido Que tem experiência Pois é bacharel Fez o doutorado Dentro de um bordel Segui seus conselhos Chegando no hotel Me livrei da moça Fiz o meu papel Tava sem calcinha Pra não pegar mal Mandei-a pra casa De carro oficial Ai, que dor de cotovelo A linda modelo Nossa por cair Tem perfume nos cabelos Um pastelzinho De pelo que eu quase comi